E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar alguns jogos de terror aqui no canal, né? E o primeiro jogo vai ser Escape the Iwok, sim, o Michael Jackson do Capiroto. Eu já joguei esse jogo uma vez, só que essa versão aqui, galera, é uma versão nova, tá? Inclusive, deixa eu desligar aqui essa luz. Meu Deus, agacha aqui. Gente, como que funciona essa bagaça aqui, né? Se eu ficar embaixo da mesa, galera, eu fico sem ser visto pelo demônio, tá? Ali ó, cês tão vendo que tá um molhinho? Mas se eu ligar aqui, ó, ele vai me ver, galera. Eu tô com medo, tá? Vamos tentar, né? Eu não sei se eu quero. Ó, vamos lá, gente, calma aí, ó. Tem um negócio aqui, hein, deixa eu pegar isso aqui, ó. Isso aqui, galera, é uma parte de um relógio. Tá, deixa eu desligar aqui o negócio e deixa eu me esconder aqui, né? Meu Deus do céu, tá? Conseguimos uma parte de um relógio. Minha Nossa Senhora, eu tô ouvindo ele. Peraí, deixa eu entrar aqui nessa sala. Olha, achei as duas partes do relógio, hein? Meu Deus. Eu não sei se eu vou conseguir, tá? Eu tô com medo. Eu preciso sair correndo. Como que sai correndo aqui? Peraí, eu preciso... Eu preciso me esconder aqui, ó. Me escondi, gente. Consegui. Minha Nossa Senhora, cadê? Olha, olha, vindo aqui, ó, o demônio. Marco Jackson, para com isso, cara. Tá, o Marco Jackson do capeta tá indo embora. Agora, eu vou tentar, tá? Eu preciso colocar isso aqui, ó. Só que eu não sei como que funciona isso. Que tempo eu preciso colocar aqui, gente? Eu não sei. Peraí, que eu tô com medo. Eu preciso colocar, galera, um tempo. Mas eu não sei que hora é essa que eu tenho que... Ah, aqui, ó. Tá falando aqui, gente. Três horas. Ah, eu preciso colocar... Peraí. Um, dois, três. Tá, calma, galera. Vamos colocar aqui, então, ó. Três horas. Eu preciso colocar nesse relógio aqui. Vamos lá, ó. Aqui tá falando. Então, ó. Coloquei. Só que eu não sei que... Ó. Foi, 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 foi. Foi, galera. Olha, tá vindo o Marco Jackson do demônio. Ah. Tá vindo, hein. Meu Deus. Voltou, galera. Voltou. Olha ali o bicho. Gente, o pior é que ele se agacha, Jesus. Ele fica rastejando, galera. É muito bizarro. Eu vou tentar sair correndo, galera. Eu vou tentar sair correndo. A porta, galera, ela abriu. Peraí, ó. Peraí. Vou me esconder aqui, né? Me escondi. Deixa eu ver se a barra tá limpa aqui, ó. A barra parece que tá limpa. Vamos lá. Gente, mas que loucura é essa aqui. Meu Deus, eu não tô entendendo nada. Olha isso, gente. Galera, tem um monte de porta. A gente tem que encontrar uma senha, né? Deixa eu ouvir aqui. Voltei aqui, tá? Pelo que eu vi, a gente tem que fechar essa porta aqui, galera. Peraí, a gente tem que fechar essa porta aqui. One, two, three. Aí, essa aqui, né? Eu acho que é. Deixa eu ver. É isso. Eu não sei se é isso. É isso. É isso. Consegui. Agora a gente vai entrar aqui nesse mundo louco. Como que entra? Meu Deus, cheio de esqueleto, né? Ninguém merece. Vocês não tão vendo nada. Aí, eu também não tô. Tá muito louco isso aqui. A luz fica piscando, entendeu? Eu não vejo nada, gente. Não vejo nada aqui nessa loucura. Tem uma coisa aqui, gente. Peguei uma chave. Meu Deus, eu peguei uma chave. Eu não tô vendo nada. Tá muito escuro. Minha nossa senhora. Peraí, ó. Passei pro outro mundo. Cadê o IWO? Que louco. Tá, vamos lá. Abri essa porta aqui, ó. Abri. Já liguei a luz. Aí, abri, hein? Abri. Peraí, deixa eu fechar essa porta. Tem uma sala aqui. O que que é isso aqui, gente? Eles querem alimentar a entidade com medo de crianças. Galera, a mulher tá falando que tão fazendo meio que um sacrifício com criança. Aí, eu não gostei não, tá? Eu achei bizarro. Peguei uma crowbar, tá, gente? Galera, peguei uma crowbar. Cara, eu tô ouvindo ele aqui. É bem capaz de ele tá bem aqui na minha cara. Tá, vamos lá. Agora, eu vou sair correndo vida louca, tá? Vou sair vida louquíssima. Ó, foi. E agora, a gente vai pro outro lado, ó. Ele tá aqui, o demônio, ó. Vamos lá, galera. Vamos pra cá agora. Tô com medo, hein? Eu vou tentar... Que susto, meu Deus. Chega, tá? Eu não jogo mais isso aqui, não. Jesus Cristo, gente. Agora, é outro jogo pra matar a gente do coração, né? Tá, deixa eu aumentar a sensibilidade aqui um pouco. E vamos lá, né? Seja o que Deus quiser. Gente, isso aqui agora é um mapa novo, né? Que lançaram aí no jogo. Eu tô cagado, né? Tô cagadíssimo. Porque eu não gosto muito dessa história, não. De... De porão assim, assombrado com espíritos. Vamos lá. Ó, já apareceu aí. Tem umas rodas aqui, gente. Vamos lá. Vamos cavucar, né, galera? Vamos cavucar aqui as coisas. Não vou desistir, não. Ó, agora vai mais pra baixo. Meu Deus. Mas já não foi pra baixo o suficiente, não. Tá, vamos lá, ó. Vamos ver. Minha nossa senhora, eu tô perdido já. Ó, trancado. Aqui abre, hein? Vamos lá, gente. Tô ouvindo umas coisas bizarras, hein? Um povo chorando. Deus amado. Ui! Sai daqui. Que coisa, galera. Essa islândrina é muito filha da mãe. Esse lugar, assim, é muito louco, velho. Porque é muito labirintoso. Como é que eu vou me achar aqui? Eu não sei. Não sei como é que eu vou me achar. Pera aí, eu tô perdido. Eu tô meio perdido. Não vou olhar pra trás, não. Porque eu sei que ela tá aqui. Tá, aqui tá trancado. Aqui a gente já olhou. Tá, aqui foi de onde eu subi. Tá, ok. Foi. Vamos pra cá agora. Lá não tem... Só tem um livro, né? É meio complicado. Ó, uma chave. Pelo menos uma chave, né? Eu não quero olhar pra trás. Porque eu sei que ela vai tá na minha frente. Ó, um livro. Quer ver que a diabla vai tá aqui? Me olhando. Ó, não tem nada aqui. Vamos lá. Que diabo é isso, gente? Cadê essa eslendrina? Ela tá meio sumida, né? Se fazendo. Ó, ela não tá aqui não, galera. Ela não tá aqui, hein? Mas decida. Tem um negócio do enforcar, gente. Aqui eu não curti muito isso, tá? Eu não achei muito legal. Ó, galera. A próxima vítima ali na corda, não, gente? Vamos lá. Vamos abrir aqui. E vamos continuar. Eu não achei muito agradável esse lugar, né? Meio caustrofóbico. O que é isso, gente? Que diabo é isso? Esse barulho de coisa andando. Eu, hein? Ó, abre aqui, ó. Temos outro livro. Gente, cadê a eslendrina, cara? Tá muito estranho. Muito agradável. Onde é que eu tô? Não sei. Não faço ideia de onde é que eu esteja, gente. Tô perdida aqui. Agora lascou. Pra onde é que eu vou, gente? É muito louco isso aqui. Eu não sei qual caminho. Ó, o sangue. Ai, que maravilha. Tem um sangue aqui. Que legal. Ó, vamos lá. Gente, não tem livro. Não tem nada, ó. Peguei aqui um negócio. Ó, outro livro. Foi outro livro. Peguei. Meu Jesus. Gente, eu preciso abrir alguma porta agora, né? Ô, demônio. Que isso, gente? O que ela tá fazendo ali? Ô, louca. Sai daí. Deixa eu passar aí, por favor. Ó, vou voltar, hein? Sou vida louca. Ela tá aqui. Será? Acho que ela não tá mais aqui, não. Ela vazou. Ó, foi-te embora. Aí, vamos lá, gente. Vamos aproveitar que ela vazou. Pra gente continuar explorando. Ó, eu acho que aqui eu não vim, hein? Eu acho que por aqui eu não olhei ainda. Ó, aqui não tem nada. Meu Deus do céu. Não, pera, eu acho que eu já olhei aqui. Pera, eu já olhei, gente, essa parte. Meu Deus, que loucura é essa? Ó, vamos abrir essa sala aqui, ó. Ah, agora sim, hein? Seis livros, gente. Meu Deus do céu. Seis livros, hein? Falta dois. Ah, mano, não é possível. Eu vou ficar devendo dois livros. Olha, galera. Meu Deus, galera. Olha só. Que coisa boa, né? Saiu a demônia da pintura, gente. Muito legal. Galera, conseguimos sete livros já. Ó só. O último livro deve estar em alguma porta trancada. Certeza. Vamos ver. Aí! Ha, ha, ha. Consegui, gente. Olha só. Sai daqui, demônio. Ó só, galera. Oi, querida. Fechou a porta. Por quê? O que você tá escondendo aí? Deixa eu ver. Gente, ela tá aqui atrás, hein? Tá, vamos lá. Agora a gente tem que vazar daqui, né? É a saída, galera. Conseguimos, gente. Saída. Meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Vamos conseguir vencer, gente. Toma, Slendrina trouxa. Fica aí. Olha só. Revoltada. Não conseguiu. Sou muito mito. E o último jogo que a gente vai testar hoje é esse jogo aqui maravilhoso, né? Com o véu louco no canto. Que maravilha, né, galera? Então, vamos lá. É Grandpa, gente. Só que eu não sei se esse aqui é o véu da Granny. Não é o véu da Granny porque é outro desenvolvedor, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente vai conseguir vencer esse véu louco aqui hoje. Olha que coisa boa, né? Essas casas desses véus tudo bonita, né, gente? Vamos lá. Olha, eu tenho mão. Que da hora. Já curtei porque nos outros eu não tenho mão. No jogo da véia. Olha só que véia linda, né? Maravilhosa. Tá? Deve ser a esposa dele. Tá? Deixa o véu aqui. Eu abro aqui. Abro aqui. Não tem nada. Deixa o véu aqui, ó. Deixa o véu aqui. Nada, gente. Ó, tem uma chave aqui na real. Que chave é essa, meu filho? Eu quero ver. Pera aí, ó. Green Key. O véu louco deve estar vindo porque eu fiz barulho, tá? Eu vou vazar daqui. Vou sair correndo, tá? Ó, gente. Eu consigo me esconder embaixo dessa mesa. Meu Deus, tá? O véu deve estar vindo pra cá. Eu tô sentindo. É um pouco difícil de mexer nos controles, né? Ó, não tem nada aqui. Vamos lá. Deixa eu dar uma explorada aqui pra ver o que é que tem aqui. Cadê o véu louco? Gente, eu tô ouvindo ele andando, hein? Ele deve estar vindo. Pera aí, eu quero subir. Olha ele ali, ó. Vocês viram ele ali? Meu Deus. Corre. Gente, tem um policial morto aqui falecido. Gente, eu tô tampando os olhos. Por que que eu tô tampando os olhos? Gente, eu não entendi nada. Eu tampei os olhos. Pera aí, deixa eu ver o que é isso. Meu filho, me dá... Olha, ele tá com uma chave. Só que eu não vou pegar. O que que é isso aqui? Eu preciso dropar essa aqui, eu acho. Ai, meu Deus. Eu fiz barulho. Pera aí, eu preciso abrir isso aqui, ó. Abre. 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 Ele deve estar vindo. Meu Deus. Corre que ele tá vindo, o véu louco. Hide. Hide. Que eu não tenho medo desse véu louco, não. Me respeita. Deixa eu fechar aqui, ó. Fecha. Fechei. Vamos dar uma explorada aqui nessa salinha que a gente abriu, ó. Nada. Deixa eu ver aqui. Ó, tem uma coisa aqui, hein. Que é isso, gente? Deixa eu ver aqui, ó. Tem um negócio. Enguine. Enguine parte. Ah, acho que isso aqui é pra alguma coisa de carro, hein. Tá, galera. Tem um negócio aqui de Enguine parte. E aqui, que diabete aqui, gente, hein. Vamos lá. Eu tô ouvindo ele aqui, sabe? Ele vai tá na minha cara. Ó, vamos lá. Jesus Cristo. Onde é que tá esse véu louco? Vamos lá. Vou descer, hein. Ó, ele tá ali, ó. O que é que ele tá fazendo ali, gente? Esse véio? Ele tá bugado. Vamos ver a cara desse véio. Ele tá com uma capa e com um negócio... Ele tá bugado, gente. Vou passar na frente dele, hein. Eu tô agachado também, né? Aí complica. Peraí, levanta, meu filho. Peraí, que loucura é essa, gente? Eu tô agachado e levantado ao mesmo tempo? Peraí, aqui é pra se esconder. Eu não quero me esconder, não. Peraí, deixa eu abrir isso aqui, ó. O que é isso aqui, gente? Seringa. Pega a seringa. Ó, peguei uma seringa, gente. Mas pra que eu vou usar uma seringa? Ó, aqui não abre. Meu Deus, ele deve tá vindo pra cá. Abre aqui, ó. Jesus, eu tô com medo desse véu louco, hein. Vamos lá, ele deve tá vindo pra cá. Ó, tem um elevador aqui, gente, ó. Tem um elevador que tá quebrado. Meu Deus, eu vou passar pra cá, hein. Pra que eu vou usar, gente? Uma seringa, hein. Ninguém sabe. Olha, vamos lá. Cheguei num canto muito louco. Ah, meu Deus, o carro do véu tá pior do que o da Grani, gente. O da Grani ainda dá pra mexer. Esse aqui tá podre mesmo, e dá composição já, né. Que eu não sei. Essa seringa aqui é pra tacar no véio? Pra ele dormir? Eu não sei. O que é que eu vou fazer com essa seringa, não, gente. Ó. Aqui não tem nada. Eu vou descer aqui pra baixo. Ó, galera. O que é que é isso? Eu fiz barulho, foi? Eu tô sentindo que eu fiz barulho, hein. Me lasquei. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui pra ver o que é que tem aqui, ó. Nada. Nada. E aqui, nada. Deixa eu ver. Vai abrir. É um pouco difícil de abrir as coisas aqui nesse jogo. Não tem nada, né. É meio complicado. Ó, tem uma coisa aqui. O que é isso, gente? É uma serra. É pra serrar o véio, é? É bom pra serrar o véio. Vamos lá, deixa eu ver. Eita, que tá vindo. Tá vindo o véio louco. Vou ficar aqui escondido, hein. Será que ele vai descer aqui, não? Não, não desce aqui, véio. Por favor, comenta aí, gente, véio. Olha lá aqui, ó. Com o nego. Ai, véio louco, não, véio. Não faz isso, não, cara. Eu não fiz nada pra ti, não. Me deixa em paz. Sai daqui, véio. Ah, morri, gente. Pronto. Morri pro véio. Mas então, galera, deixa o like aí. Comenta aí qual jogo vocês acharam mais assustador, né? Comenta aí qual vocês se cagaram mais, né? Comenta aí e tchau. Tchau.